Ser um excelente profissional para servir as pessoas. Eu já estou pensando em cardiologia e se puder eu vou tentar também ser professor. E mestrado, doutorado, é o que eu imagino. A gente não escolhe a medicina, eu acredito que ela nos escolhe. A gente escolheu uma profissão de abdicação e eu acho que antes de a gente entrar, a gente já entra num período de estudo realmente integral, onde a gente se dedica àquilo, a um foco, a um objetivo. Então foi muito difícil. Eu era de uma cidade no interior do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros, e assim, eu tive que primeiro ir para Natal, tentar lá, não consegui ir lá, aí eu tive que vir para cá sem conhecer muita coisa, né? Aquela força de vontade que a gente não sabe de onde vem, sabe? Mas ela está sempre ali presente e eu espero o que vai me mover durante o curso. Assim que eu vi o Facebook da universidade, as redes sociais, a primeira coisa que eu vi foi um vídeo que tinha de uma simulação. Uma simulação que trouxeram bombeiros, os alunos de medicina também. E eu fiquei interessado, uma universidade fazer isso, que legal, porque o meu maior interesse na universidade não é a parte teórica, a parte prática. É você estar lá cuidando do paciente, você estar se envolvendo com o paciente. Eu escolhi a Ciências Médicas porque é uma instituição já de bastante credibilidade, é uma instituição que eu acredito que possa me dar uma boa capacidade profissional e de seriedade. Eu achei interessante que teve esse módulo de introdução ao curso, né? Que muitas universidades não têm isso, já jogam aluno lá, sem saber o que está fazendo e tal. Eu achei interessante essa relação entre os alunos, que a gente está compartilhando ideias com os outros, conhecendo mais os outros alunos, que é uma coisa interessante, que os médicos precisam ter também, né? Essa relação social com as pessoas. Eu achei a faculdade muito acolhedora, muito acolhedora, assim, uma infraestrutura bem bacana, sabe? E as pessoas muito, realmente, muito empenhadas em nos formar bons profissionais.